E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje Estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Victory Fire Version E o que vamos fazer aqui dessa vez galera? Iremos embora dessa caverna né, se tudo der certo pelo menos Porque eu já estou aqui há muito tempo Deixa eu passar por aqui, vamos ver o que tem aqui na minha frente Tem um Scragfemia, Arcane, Scragfemia sai da frente aí queridão Que eu quero sair dessa caverna ainda hoje se possível Esse carinha eu já enfrentei, eu estou descendo, agora é para subir Oh meu Deus, oh meu Deus Vamos lá correr aqui do Vulpix Uma coisa galera que eu fiz do último vídeo para esse Não fui treinar Pokémon dessa vez, não encontrei tempo para isso Entretanto, eu consegui pelo menos voltar na Enfermeira Joy Voltei na Enfermeira Joy, deixei meus Pokémon 100% Então acredito eu que estejamos capacitados para um eventual batalha complicada que vem à frente Esse carinha eu já enfrentei, acho eu De fato, fui, já enfrentei esse carinha aqui Nessa mulherzinha não, essa mulherzinha nova Essa mulherzinha nova aqui para a gente Vamos lá enfrentá-la então galera, sem mais delongas E parece que ela é um pouco líder né galera Ela tem ali uma patente mais alta pela roupa diferenciada que ela possui Não sei se tem a ver galera, ou eu estou inventando coisas Mas enfim, eu acho provável que eu esteja inventando coisas mesmo Vamos lá de Dragon Claw na cara do Meow Mas está diferente galera, a roupa dela Ela usa um camisolão gigante, só isso Vamos lá enfrentar agora o Pokiena Temos golpes lutadores aqui na verdade né Não, não temos golpes lutadores aqui né Temos golpes lutadores aqui? Acho que só na minha outra série que eu tenho um Pokémon com golpe lutador Que é o Blastoise É, acho que não é aqui Acho que não é aqui, vamos lá então enfrentar galera o Pokiena Fêmea com Dragon Claw na cara dele Dragon Claw na cara dele galera, conseguimos a vitória Ou melhor, na cara dela E derrotamos também a menininha E aí menininha, pô menininha Você está de brincadeira com a minha cara Eu andei menininha Anos e anos, quilômetros e quilômetros Praticamente fiz uma maratona dentro dessa caverna E você me dá 176 reais 176 dinheiros por ter vencido você querida Isso é um absurdo Isso é um absurdo Eu não vou tolerar isso Eu não vou tolerar isso galera Vou bater na cara dela E como eu sou mulher aqui também Não tem lei a Maria da Penha né galera Não tem isso, não tem Entre mulheres então tá tranquilo Vamos enfrentar essa outra pessoa aqui Que é esse outro carinha É um carinha aí também com a roupinha um pouco diferenciada Ou não, já não sei mais Vamos lá de diga aqui no servipério dele Que é venenoso né tal Naquela coisa toda Então é super efetivo E é um Nihitkayo também Felizmente Bom trabalho é Leonora Próximo pokémon vai ser o Weezing Contra o Weezing é um pouquinho complicado Galera que eu tenho a impressão de que o Dig não funciona né Porque ele tem levitação Eu sempre esqueço disso Mas enfim Eu acho quase certeza galera que é isso Vamos ter certeza Entretanto Dig Ok Não peraí Será que funciona Estou em dúvida agora Não funciona Não funciona Minha primeira lógica estava certa galera Infelizmente Vamos lá de Dragon Claw Ok Ou felizmente Porque eu tinha lembrado Não sei É difícil dizer né Ok Vamos lá então Talvez infelizmente Porque eu tomei uma Poison agora né Então Infelizmente Vamos lá mais um Dragon Claw aqui Não consegui matá-lo Ele usou Smoke Spring na minha cara Eu posso errar o próximo golpe né Posso errar Mas eu não errei Infelizmente E conseguimos aqui Mais uma vitória pra gente E o level 50 Não Level 50 não tá longe Meu Deus cara Tu também Vai te encontrar com aquela menina lá atrás Que vocês dois aí Seus pobres do cacete Ok No Big Game Eu tô falando de pobre né Mais pobre do que ele Não existe Mas vamos passar pra cá Deixa eu entrar No jogo eu tô rico lá No jogo eu já sou rico Cadê aqui o dinheiro do jogo Bom no jogo aí No jogo eu tô bem cotado No jogo eu tô bem cotado E eu faço questão com o dinheiro ainda Galera Mesmo assim Eu ainda reclamo de dinheiro pouco Deixa eu ver se tem frutinhas aqui Tem frutinhas aqui Inclusive frutinhas que curam Poison Então vamos curar a Poison aqui da Eleonora E entregar também o item a ela Entregaremos o item a ela? Porque eu não comprei itens Entregaram Um itemzinho Eu não vou fazer Pirangagem por um item Não Tá de boa Vamos enfrentar esse outro carinha Que tá aqui E aí carinha Ele se virou na hora que eu passei também Né galera Vocês viram ali O ninja do maluco Mas enfim Eu quero enfrentar ele mesmo Olha galera Eu não tinha percebido essa animação do Meow Quando ele entra Ele dá uma coçadinha na cara Feito um gatinho mesmo Que bonitinho Galera Não Nem é tão bonitinho assim Mas enfim Vencemos ele aqui Bom trabalho a Eleonora Vem o Rondor Agora Vem o Rondor 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 Vem o Rondor Agora Ok O cachorrinho ali Cachorrinho bonitinho Com uma pose ali De Mamãe Eu gosto de homens Vamos lá de Dig aqui Na cara dele Ok E é isso Eu quero um dinheiro Muito melhor Do que eu já tenho Eu quero potencializar Meus lucros Né querido Tu não vai me dar direito Também que eu sei Ninguém me deu até agora Nesse trecho da caverna Porque você seria diferente Vamos lá de Dragon Claw aqui Galera na cara Desse Gloom aí Torcer para que eu não tome Nenhum venenamento Da cara dele Ele usou Moonlight Para se curar Ok Inesperado isso Mais um Dragon Claw aqui Acho que não é suficiente Ah Felizmente estava errado Level 50 Boa Eleonora Bom trabalho Próximo Pokémon Qual vai ser? Murkrow 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 Vamos trocar Sim Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Pelo Arbok Entra aí Arbok Vamos treinar um pouquinho Vamos treinar Um pouquinho Que você está precisando Esse Murkrow está com uma cor diferente Ou é impressão minha? Não teve brilho Quando ele entrou Então acho que não Vamos lá de Bite Dei uma certa impressão De cor diferente aqui Ok Queria acertar um Flinched Mas não acertei Flinched Deu um lutão de Acid Para reduzir mais um pouquinho De vida Do que o outro golpe Ok Deu certo Bom trabalho Arbok minha querida Vamos lá Para o próximo adversário Que será um Scrag É Também não é aquela coisa Né galera Essa batalha aqui Mas eu quero treinar Um pouquinho o Arbok Então vou deixar ele aí Para uma questão de Treinamento mesmo Só isso Vamos lá então Bater dele de Acid Também Ok Bom trabalho Reduzir um pouco A defense Crunch em mim Também não é boa coisa Então vamos lá Com mais um Acid aqui Mais um danozinho Mais um Crunch na minha cara Mais um Acid na cara dele Ok No próximo Acid eu mato Mas ele me deu um bom dano Também nesse processo aí Ok Nesse meio tempo Vamos lá Mais uma vitória aqui Da Arbok Experiência né galera Essa experiência Essa experiência Que esse Pokémon me dá Esse Scrag Meu Deus do céu Ok Ok Por enquanto galera É o vídeo Da Pão Durice Né Basicamente É o vídeo Da mão fechada Todo mundo aqui Me dando só Uns trocados ali Do picolé Ok E é daqueles picolé galera É feito com água E sabão né Não é aquele picolé Que bom Nesses picolé É aquele Principalmente Não é paleta mexicana Galera Que o picolé Custa a sua casa Você vende a casa Para comprar dois picolés Ok Vamos lá então 180 contos Foi o melhor valor Até agora Nesse vídeo Ainda assim Foi irrisório Deixa eu sair por aqui Galera Tem mais caminho Para percorrer ainda Não estamos terminando Nesse negócio não Ih caraca Tem caminho E tem treta aqui Não só tem caminho Como tem altas tretas A frente Deixa eu utilizar Então os itens Aqui galera Tem um O que aqui Limonede Tem um limonede Para caramba Vamos usar umas limonede Galera Aqui Eu tenho esquecido delas Tenho esquecido das limonedes Então vamos lembrar Galera É sempre bom Sempre bom lembrar Daquilo que nós esquecemos Porque aquilo que nós lembramos Não temos como lembrar de novo No Big Game É isso aí Vamos passar para cá Ok E vamos dar uma chegadinha ali Galera Nesse confronto final Eles estão lá Tretando entre eles E agora vou ter que resolver A situação E como sempre Galera Eu acabo enfrentando Mais gente que os outros Eu acabo enfrentando Mais adversários Que os outros enfrentam É sempre assim Porque eu sou o protagonista Vamos lá De Dragonclaw Aqui Então não mudou Bom trabalho Leonora Gostei de ver Aqui galera Não tentaremos treinar Muito não Porque pode ser perigoso Já um pouco perigoso O fato De eu não estar trazendo Meus pokémons Todos eles Para enfrentar esses adversários Eu deixei um para trás Que foi o nosso querido Sceptile Então já estou aqui Galera Vamos dizer assim Desfalcado Em termos de equipe Vamos lá Bater de Flamengo Na cara dele Ok Bom golpe Bom golpe Vencemos aqui Galera Sem dificuldade Maravilha Que bonito Que alegria Que beleza Vamos lá então Para o próximo adversário Que é novamente O pokémon venenoso Galera A cobra que mordeu Adão Ela não mordeu Adão Mas enfim Ok Vamos fazer a troca Aqui galera Coloca a Eleonora Entra aí a Eleonora Mais uma vez Vamos lá Enfrentar a Cataya A Catraia Vamos enfrentar a galera A Catraia aqui Com mais um Dig Ok Vocês já venceram Galera uma Catraia Eu já venci O que isso significa Pensem aí galera Pensem aí Vamos lá então Mais uma vitória Bom trabalho Vem o Vioplume Na sequência Mais uma vez Como eu já falei Vou fazer trocas arriscadas Vou fazer trocas seguras Aqui Vamos colocar a Charizarda Vamos lá A Charizarda Minha querida Vamos vencer o Vioplume Dançarino Vioplume Hoje é o seu último dia De dança Vioplume Acabou por aqui Acabou por aqui Vioplume Acabou as danças Acabou as danças Não vai Vioplume Participar Da dança dos famosos Que foi o programa de dança Que eu me lembrei Que é uma porcaria Aquele programa Enfim Vamos lá então Galera enfrentar o próximo adversário Que é o Joseph Joseph tem o Mightyena Nós temos a Eleonora Que não é boa aqui Mas tem o Dragonclaw E é isso aí Dragonclaw na cara dele Ok Crunch na minha cara Não é bom Mas também não é ruim Vamos de Outrage Galera aqui Vamos utilizar Outrage na cara dele Pra acabar logo com isso Outrage Pra acabar logo com isso Beleza Toxicroak O problema galera É que se eu não mudar Ela vai ficar no Outrage Eu posso utilizar aqui Teoricamente a Charizard Pra acertar um golpe voador É Teoricamente isso é bom também Teoricamente isso é bom também Não sei se é bom O suficiente Pra matar em uma só Foi Foi Felizmente foi Level 50 Boa Charizard Minha querida Bom trabalho Vem um Rondon agora Agora vamos trocar Pelo Pokémon de Água Aqui galera Também Sem cometer riscos Cometer riscos Sem passar por situações arriscadas Sempre melhor Vamos de Surfzinho aqui nele Galera Surfzinho Standard E é só alegria Só alegria Beleza 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 Vamos lá pro próximo adversário Que é um Charizard Ok Ok Contra o Charizard Galera mais golpes aquáticos aqui Certamente Você viu carinha Que eu tenho um Mega Charizard Você tem um Charizard aí Normal aqui contra qualquer lugar Contra qualquer Desses 25 de Março Tem um Charizard Agora Mega Charizard Não Mega Charizard É algo ali Top da balada Vamos lá então Galera vence ele aqui Usa o golpe de fogo em mim Podia ter me acertado Um Burned Que seria bem prejudicial Mas não aconteceu Então tá de boa Derrotamos o Joseph aqui E conseguimos aí sim Valores expressivos aqui Ah meu Deus Não quer batalhar comigo também não Né Deminha Tu vem me ajudar aqui Tu vem colaborar né Vem colaborar Valeu Deminha Chega batendo também galera Teria que aparecer alguém Pra renovar meus Pokémons aqui Em algum momento né Porque fazia tempo Se eu não tivesse voltado Por exemplo na Enfermeira Joy Teria sido impossível Ter chegado aqui talvez Não Impossível Não é o caso Daria pra chegar Mas eu teria gasto Uma quantidade de itens Bem Expressiva Vamos lá de Dragon Claw Aqui nele Galera que não é bom Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Mas tem essa vantagenzinha Aí né Vocês viram A vantagenzinha do fato De eu não tomar dano De golpes elétricos Mas de golpes iron Eu tomo sim Vamos de Outrage Nele então Pra dar mais dano Outrage Foi um Critical Outrage Beleza Beleza Vamos lá Próximo adversário Vai ser um Poringon Z Mudar aqui galera Não é necessariamente bom Mas também não é exatamente ruim Então entra aí Mega Charizard Vamos lá Mega Charizard Bater no pessoal também Ok Vocês podem ver galera Que eu não estou com grande vantagem aqui O ideal é que eu tivesse treinado mais também Mas enfim né galera Eu não vou treinar para todos sempre Né caramba Vamos lá Ok Tem um vídeo ou outro Que eu vou ter que realmente não treinar É impossível treinar em todos Vamos lá Mais uma vez Electrode Com a sua cara de maluco Vamos lá De Flamme na cara dele Beleza Beleza Foi um bom golpe Mas o Spark vai ser um pouquinho doloroso Galera nem foi né Nem foi porque eu sou dragão agora Ok galera Beleza Bom trabalho Charizard meu querido Vem um Dragonite na sequência Enquanto o Dragonite galera É claro que a pedida aqui é o Valmir Que tem golpe de gelo Que são quadruplamente bons nesse contexto Vamos lá então Enfrentar o Dragonite Com um golpe Conhecido como Ice Beam galera O Dragon Slayer Ok Beleza Mais uma vitória E vem quem? Para finalizar a Hypno Finalmente né Uma boa batalha aqui Para a Arbok Na verdade Eu podia ter usado Em outros contextos também Que ela teria sido interessante Mas eu preferi né Galera manter ali Uma estratégia mais conservadora Ok Ok Redbush na minha cara Mais uma vez Mais um bite aqui E mais uma vitória Galera para a gente Para a nossa coleção Cada vez melhor E maior de vitórias Que bonito Que alegria Que beleza Derrotamos aqui o carinha Que nem olhar para a minha cara Mas conseguimos 4 mil pontos O que é muito melhor Do que olhar para a minha cara Ok É dinheiro Ok Temos um Zacron Galera ali Será que eu posso pegar ele? Acho difícil Bom já foi embora Acabando com os meus sonhos aqui De captura Beleza Vamos lá então Eu volto por onde aqui Será que eu tenho que voltar A caverna inteira? Galera não Eles me trouxeram para cá de volta Eles me trouxeram para a cidade de volta Alguém me chamou Noobes e Iron Diz assim Eu vou enviar um Pokémon A voce para o bronze port Eu estou no Home of Forest Agora A voce para o Giant Pokémon Zacron Está trabalhando para o Team Mirage Oh meu Deus É horrível Você sabe onde chegar o teu bronze port Deixe me dizer Você recomendou que o Marble Seed Go through the Home of Forest Surfe Through Chapcine Revlaris Tá bom cara Eu tô ligado Eu tô ligado Como é que chega lá Eu tô ligado Como é que chega lá Ok O que é que o Team Mirage Bem me fazer Deer Eu vou entrar na terra Ok Beleza Galera Eu refleti aqui bastante Que eu tenho que voltar lá no bronze port Que eu sei que fica ao sul De Marble City E onde é que fica Marble City É que eu não me lembro mais Vamos tentar dar uma voadinha aqui Ah não tem um voo aqui Não tem um voo Eu tenho um mapa Aqui Tenho mapa Eu tenho mapas aqui I have the maps Ok Eu tenho que descer galera Então de volta para Marble Que lá de Marble Pegaram o caminho Para Para os Breganites Vamos ver que eu meto Mês Pokémons agora A gente tem mais ou menos Deixa eu entrar aqui Eu vou fazer o seguinte Falar com a Enfermeira Joy Primeiramente Na Enfermeira Joy O amor da minha vida A completude da minha existência A razão do meu viver Ok Enfermeira Joy Sempre bom ver você aqui Solitária né Quer dizer Solitária não Porque eu estou sempre aqui Enfermeira Joy Estou sempre aqui Vamos depositar um Pokémon E mais uma vez Galera Eu não depositarei O ovo Eu quero eclodi-lo E vocês sabem né Que Alguns de vocês sabem Quem não sabe Vai saber agora Que os ovos Galera em Pokémon Eles eclodem Diferentemente Dependendo do Pokémon Que eles abrigam né Ou seja Determinados Pokémon Chocam mais rápido Do que os E o Lapras Que ganhamos Até onde eu pesquisei É um dos Pokémons Que mais demora Para eclodir Então deve ser por isso Que está demorando Apesar de já termos Feito muita coisa aqui Com ele Na nossa equipe Acredito eu Que seja por causa disso Vamos passar pra cá Realmente ele demora mais Pelo que eu andei pesquisando lá Não sei como é que funciona Isso aqui nessa hack Porque é uma hack Então não precisa ser Exatamente Como devido né Nos jogos normais Eles podem alterar isso Simplesmente Mas Aparentemente não muda muito Vamos descer aqui galera E voltar para a Marble Eu tenho umas repels aqui né Tem umas repels aqui Para não ficar incomodado Por esses peduves Tem umas repels sim Vou usá-las Vou usá-las até Ponto com dinheiro aqui Ah eu tenho uma repel Nossa como eu estou rico Deixa eu passar por aqui Vamos descer lá Galera e voltar Como é que eu faço Para voltar lá rápido Tem como eu voltar lá rápido Posso usar o surf aqui Posso Beleza Posso usar o surf aqui Mas não me ajuda em nada Deixa eu ver galera O caminho aqui mais uma vez Na Poké Neve Para ver se tem alguma forma Mais rápida de chegar lá Acho que não Acho que não Acho que não Vamos então entrar para cá Galera ia atravessar a caverna mesmo Pronto Aqui não é bem uma caverna É só uma descida né Mas tudo bem Ok 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 Estou indo para a Marbo Acredito eu Se não estiver indo A galera lascou tudo Pô gordinho Já enfrentei tudo Não é gordinho Eu já enfrentei gordinho Dá de sacanagem com a minha cara Você está de brincadeira com a minha existência gordinho Vamos lá de dig aqui No raio chudeiro Galera Será que eu evitei ele Da última vez Acho difícil Vamos com o quick attack aqui Ele errou né Claro Se bem que o quick attack Foi meio devagar né Quick attack lento da posta A diferença de level A galera nem permitiu Que ele atacasse antes aqui Mesmo com o quick attack Beleza Ele até agora se registrou Na minha poké neve Tá bom Deixa eu ver aqui no mapa Onde eu estou no momento É está no mesmo lugar Galera Aparentemente Vamos descer mais Ok Não dá para descer mais por aqui Ainda tem mais mata para passar Beleza Ah meu Deus É aquele caminho todo né Acho que tem um caminho mais rápido A galera para fazer isso aqui Mas agora que eu já estou aqui mesmo Vamos descer no caminho mais demorado né Vamos passar por aqui Ok Aí desce Aí vem essa menininha Pô menininha Vocês estão resetando né Pessoal Vocês estão resetando Feito no Pokémon Resolute Né gente Estou ligado nisso Estou ligado nisso Malditas pessoas que ficam resetando Galera o jogo Ok Vamos lá de diga aqui Na Jigglypuff Tiga ali Puff Tiga ali Ok Vamos lá Próximo Pokémon Lopune galera Grande Jigglypuff né Um dos iconistas de Pokémon Sempre foi Graças ao anime né Onde ele foi muito participativo Vamos lá de Dragon Claw Vamos lá Dragon Claw Ainda que fosse a mesma piada Na galera sempre Do Jigglypuff É meio como se fosse Chaves né Sabe Chaves Que as piadas são as mesmas Mas você rir delas Várias vezes Pronto É basicamente a ideia Do Jigglypuff lá em Pokémon As piadas dele são iguais né A piada de botar todo mundo para dormir E ele ficar irritado com isso Mas toda vez as pessoas riam Das piadas e tal Vamos descer aqui de volta Espero que eu esteja descendo Pelo caminho certo galera E eu ficaria muito feliz Se acontecesse isso Ok Um Bufalante aqui Sai da frente Bufalante Sai da frente meu querido O Bufalo galera Com brincos nos chifres E vamos descer esse negócio Tem um item aqui né Que eu nunca peguei da última vez Acho que eu estava sem justamente O Surf Vamos catar isso aqui então Vamos catar isso aqui então Vamos correr desse outro Bufalante aqui Ok Vamos pegar o item Vamos pegar as coisinhas Nas árvores também Peguei o Sandstorm Hum Vou vender por um bom preço Porque usar Acho muito difícil Vamos lá pegar aqui Pegar esse outro Beleza Três Harsberries Ok Vamos descer aqui Ou não Vamos lá então Ver o Drowze galera Aqui agora Sai da frente Drowze Deixa eu ver isso aqui Ok Vamos lá Valmir Vamos descer esse Brega Knights Não tem o que fazer aqui né Ai 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 Não tem o que fazer aqui galera Um caminho sem fim Ou melhor um caminho sem volta Beleza Deixa eu pular aqui de volta Aqui tem menos pessoas Curiosamente né Posso descer pelo outro lado Eu acho Se eu não puder Me lasquei Vamos lá então Tem um Driflon aqui Muito Remixiliquento Vamos passar pra cá É dá pra descer aqui Descer isso aqui Tem umas pedras Que eu posso quebrar né Felizmente Não posso quebrar as pedras Ok Eu não to com o Pokémon Quebra as pedras aqui não Cadê ele Cadê galera Cadê Strength Rock Smash Aqui Rock Smash Como é que é isso Tá aqui galera Ah eu guardei o Oh meu Deus Oh meu Deus Eu guardei galera O Pokémon que tinha Eu guardei o Pokémon que tinha Eu acho que não precisava Acho que foi isso né Olha a enfermeira Vamos falar com ela então Era pra eu me sentir melhor aqui Ok Já me senti um pouco melhor Mas vou ter que voltar lá né galera De uma maneira ou de outra Pra pegar o Pokémon que tem o Rock Smash Então vou dar um cortezinho no vídeo Vou fazer isso tudo aqui E quando eu tiver voltado lá E chegado aqui Eu volto com vocês Ok galera Voltamos aqui Eu não precisei voltar muito Porque tem o centro Pokémon lá próximo né Então eu consegui ir mais rápido e tal Vamos quebrar essas pedras aqui Quebrar essa primeira Vamos lá Vamos quebrar tudo Passar por aqui Descer isso Aí desce Estão chegando agora já Na cidade Ou nem pra isso ainda Caramba Tem muito caminho isso aqui Não é possível que seja o caminho mais rápido mesmo Ok Pra voltar pra lá Pra Marble City Ok Isso aqui pra cá Ajuda em alguma coisa Bom acho que eu não olhei por aqui ainda Galera Já que aqui era um ambiente Com água né Tem um HP App aqui Beleza Valeu a pena Valeu a pena Deixa eu passar por aqui Aqui não tem mais nada né Não Só tinha esse item mesmo Era a única recompensa Por utilizar o Cerf aqui Vamos voltar então Valmir É bom que eu tô pegando os itens né galera Na volta pelo menos Ok Eu já enfrentei esse pessoal Tudo aqui Se bem Isso não quer dizer nada também né galera Porque Da última vez Tem uns carinhas resetados ali né Então Nada garante que Eles não querem Me enfrentar de novo Ok Deixa eu passar por aqui Essa parte toda preta galera Ok Deixa eu entrar aqui na água Bom Eu tenho que entrar aqui na água mesmo? Acho que não né Não Acho que não Acho que não era pela água o caminho Até porque eu tava sem o Cerf né Naquela época No momento que eu passei aqui pela primeira vez Eu acho Vamos correr aqui do Tino mais uma vez Já que eu não usei né Pra pegar os itens que estavam ali no meio do caminho Supõe-se Que eu não estava com eles Ok Tu sabe aí vovôzinho Onde é que tá esse caminho aqui? Que tá complicado hein E o Congo não aprende o Flash Até onde eu me lembro Ok Deixa eu passar por aqui 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 Mas ele aprende isso Aumentou empurrar isso aqui galera E sair finalmente dessa caverna Só falta fazer isso aqui tudinho O caminho seu errado né Mas tudo bem Ok Vamos voltar aqui Chegamos em Marble City Uhul Galera voltamos Enfim Enfim galera Deixa eu aproveitar aqui Comprar uma coisa interessante Que vocês me sugeriram pra comprar galera Que aqui vende né Como é que é? Vende aqui? Que negócio? Acho que vende né Pedra de evolução aqui Não é no primeiro piso com certeza Vamos lá então subir mais um pouquinho galera E comprar uma Thunderstone Cadê queridinha? Tu é que vende as pedras aqui? Não Tu vende golpes Eu não quero golpes Eu quero pedras Eu quero pedras Cadê as pedras? Eu quero umas pedras aqui pra mim No bom sentido é claro Ok Tu vende aquelas coisas que não importam Beleza Tu vende também coisas que não importam né Tu vende coisas que não importam menos ainda Ok Quem é que vende pedra aqui? Algumas de vocês vende as pedras querida? Red poster? Não Pô Quem é que vende galera? Aqui é as pedras de evolução Chander Match Isso aqui também não tem nada a ver com o que eu quero Vamos descer então Não é nesse andar também não é nesse Talvez seja nesse aqui Vamos ver se é nesse aqui No terceiro piso Aqui não é Pelo menos com essa menininha que tá aqui Da direita Vamos então para a outra Menininha que tá aqui Ok querida Vamos lá Proteína Não hein Não é aqui rapaz Onde é que é isso? Onde é que é isso? Próximo andar galera com certeza também não é né Porque aqui é o andar dos itens normais Hum E agora? E agora? Onde é que eu compro isso aqui? Vamos lá galera Dá uma olhada geral Não quero Ice Hill não Eu quero com mais Talvez umas repels Vou comprar umas repels com a outra Vou comprar umas repels aqui com a outra Para não me incomodar muito Vou comprar aqui super push Não tem um tipo de repel não é? Ah vende sim Super repel Que é mais negócio né Sim Vamos então comprar aqui galera umas Mais Mais 30 Que eu também não quero gastar demais Beleza 15 mil já é muito gasto na verdade E o que eu posso mais comprar aqui? Hiper poxa Acho que é demais por enquanto hein Hum Vou ficar aqui de boa Eu tô com umas limonetes aqui Que são necessárias Que são interessantes E eu não encontrei a pedra aqui E aqui eu subi de volta Pera aí Vamos descer aqui Será que eu consigo encontrar Galera naquele mercadinho Que fica ali? Naquele mercadinho especial de Natal Que não é aqui É um pouquinho mais pra cima Ok Nesse mercado aqui Tem pedras vendidas aqui? Será? Não me lembro mais Agora se vende pedras aqui Acho que não né Lava cookies Não Não vende aqui Lava cookies E aí cara Tu vende algumas coisas aí Boas pra gente? Não né? Só conversa Beleza É o cara da conversa Galera aqui Vamos então falar com os outros Meio seller Ok Eu não quero meio E nada aqui querida Obrigado Deixa eu passar por aqui Essa menina vende Galera Stone seller Opa Ó querida É tu mesmo que a gente queria falar Tindra Stone aqui galera Pra gente Comprar umazinha aqui Pra nós Pra fazer um Joltun Talvez Pode ser galera Pode ser Eu tenho um Eevee aqui né Estou querendo um Pokémon elétrico Seria bom um Pokémon elétrico Não faz mal a ninguém né Então vamos pegar aqui galera Tindra Stone dela E vamos vazar Beleza galera Compramos aqui uma Tindra Stone Pra nós E o nosso Egg ainda não eclodiu Ok Nosso ovo Ela não eclode nunca mesmo Vamos correr aqui de volta Mas vou permanecer com ele galera Aqui é Brasil Aqui é Brasil Não vou nem usar o Pokémon né Galera Estou querendo eclodi-lo Olha só a lógica Não é isso É tudo por uma questão de Conquista pessoal Enfermeira Joy Não é questão de Coerência Sabe como é que é né Eu quero eclodir o ovo Pra saber que eu posso Que eu consigo Que eu sou capaz Só isso Ok Como se fosse grande possibilidade Galera Uma grande coisa Ser capaz de eclodir um ovo Mas tudo bem Vamos voltar então por aqui E tentar entrar Galera naquela floresta Que estava anteriormente Bloqueada pelo Team Rocket Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte Vamos colocar o Septile na frente Aqui rapidão E vamos tentar entrar Galera pelo menos na floresta hoje Só entrar nela Pra vocês verem onde é que fica Porque acho que não Prosseguirei muito por ela Vocês podiam notar Que antes tinha dois carinhas Aqui bloqueando Que desapareceram Então podemos Prosseguir por aqui hoje E por exemplo Enfrentar essa menininha aqui Talvez Vamos ver se eu posso Fazer isso Vamos ver se eu posso Enfrentá-la aqui Vamos correr Desse Caterpie Sai da frente Caterpie E vamos abordar Essa menina Não Ela não quer Galera ser enfrentada Aqui tem um item Tem um Iron Beleza E tem um Shellmatch Também Aqui no meio do caminho No meio do trajeto Mas então Galera Acho que vou encerrar Esse vídeo por aqui Porque tem muitos Pokémons selvagens Aparecendo Mas não é esse O principal motivo É claro Deixa eu voltar Então pra cá Porque se eu passar Por aqui Deixa eu ver Se eu não estou Enlouquecendo Deixa eu dar uma Passadinha aqui E ver qual é Não Tem como passar Por aqui sim Queria dizer que Não tinha como voltar Mas tem como voltar sim Essa parte Que bloqueia Não fica exatamente Em cima Deixa eu ver Se esse carinha Aqui primeiro Ainda hoje Vamos de Slay Aqui na cara Do Kakuna Errou Rapaz Pô Sceptile Então me quebra Ainda bem que é um Kakuna Galera foi um bom momento Pra errar Relativamente Relativamente Um bom momento sim Vamos lá Mais um Slay Aqui na cara Do Kakuna Sim endureceu Mais uma vez Qualquer golpe Matar agora Eu vou dar um Prostuit aqui Galera Que o golpe de planta Pode não matar E o Prostuit Também não matou Infelizmente Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo tranquilo O próximo Pokémon dele Qual vai ser Vai ser um Bidrill Bidrill Eu nem prestei atenção No level do Kakuna Pra ser bem sincero Mas o Bidrill Tá forte 47 é bastante coisa Vamos de Slay Na cara dele Então Slay na cara dele Pim e Sai Errou Que bonito Que alegria Que beleza E conseguimos aqui Galera mais uma vitória Pra gente Isso É um treinador de rota Né galera O treinador de rota Aqui tá bem forte O primeiro treinador de rota Inclusive Que eu encontrei Nessa floresta O que significa isso Significa que vai ser Complicado aqui Não vai ser Coisinha fácil Nessa floresta Pra nós enfrentarmos Os Pokémons Estão aqui Um pouquinho fracos Pra serem treinados Inclusive Ok Os Pokémons Selvagens Para servir como treinamento Entretanto Agora preciso treinar Com certeza Meu Eeve Vamos voltar aqui Pra cidade E vamos ver Como é que ele está aqui Em que level Está meu Eeve Pra ver Quanto eu vou precisar Treiná-lo Pra ele virar um Pokémon Adequado Para o time No nível do time Deixa eu ver isso aqui Enfermeira Joy Vamos ver Em que situação Está meu Eeve Espero que não seja No level 5 Deve ser esse level Quando vê Ah meu Deus Esse level mesmo Né galera Como eu imaginei Que seria Mas enfim Detesto estar certo Nessas ocasiões Mas enfim Galera Muito obrigado Por ter assistido A mais esse vídeo Aqui no canal Noob Gamer Se gostaram Vocês já sabem Clique em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais A divulgação do canal E eu agradeço E se não estiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal Noob Gamer Galera É isso Um grande abraço E fui E se galera Evoluirmos Esse Eevee No Jotel E quando fizermos isso Que pode demorar Teremos concluído Nosso time Eu acho Porque eu vou usar Só 5 pokémons Para batalhar Acredito eu Então teremos concluído Por aí Vamos ver galera Se vai acontecer Isso mesmo Porque por agora Acabamos por aqui É isso Um grande abraço Um beijo Para reverberar E fui